Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai falar da análise contábil fundamentalista do primeiro trimestre da empresa Copasa. Bom, analisando aqui, começando pelo balanço patrimonial, que é o demonstrativo financeiro que fala do patrimônio da empresa, que é dividido em ativo, passivo e patrimônio líquido. Bom, a gente consegue verificar aqui que o maior volume financeiro da empresa é de ativo, ou seja, em relação aos seus bens, a empresa tem bem mais ativos do que passivos, ou seja, o maior volume financeiro que a empresa tem são de bens e direitos que ela tem a receber, que aí envolve estoque, envolve caixa, envolve contas, investimentos, envolve questão de imóveis, toda a sua infraestrutura. Bom, falando um pouquinho de passivo, é o menor volume financeiro que ela tem de patrimônio, dívidas também na contabilidade é considerado patrimônio, a gente consegue verificar essas dívidas que envolvem a empresa são empréstimos e financiamentos, folhas salarial, impostos, fornecedores, empréstimos e financiamentos. Então, em relação a um aspecto muito positivo, que é que em relação a patrimônio, o menor volume financeiro que a empresa tem são de dívidas. E aqui no meio a gente tem o patrimônio líquido, que é o capital investido pelos sócios e acionistas. Um outro aspecto positivo também que a gente pode analisar aqui, que o maior volume financeiro que está sendo investido na empresa é o capital próprio, ou seja, o capital que é investido pelos sócios e acionistas ou até o acúmulo dos lucros acumulados. Ele é acima do que foi investido de capital de terceiros, que são as dívidas que a empresa tem. É um aspecto muito positivo que muitas empresas, se a gente for analisar, até se você verificar aqui nas outras análises que faço aqui no meu canal, geralmente o passivo é maior que o patrimônio líquido e não é o que acontece com a Copasa. Analisando aqui o ativo circulante da empresa, bom, a gente tem aqui o maior volume financeiro que a empresa tem de contas a receber, ou seja, é uma projeção de caixa que a empresa consegue fazer nos próximos 12 meses. Tem um caixa aí que oscila bastante, é uma empresa que recebe bastante caixa tem que ter um bom recebimento de clientes, mas tem que estar sempre investindo aí para estar mantendo as suas operações. E o estoque da empresa aí, que são as águas que ela disponibiliza aí, água e o tratamento de esgoto, vem e se mantém constante, é difícil ter uma oscilação, teve um aumento aí nos últimos trimestres, mais o estoque aí tem pouca oscilação. Bom, falando um pouquinho de passivo, que são as obrigações que ela tem a pagar com terceiros, eu gosto de destrinchar, fazer, desenvolver a composição desse passivo para analisar o aspecto de fluxo de caixa, verificar qual o maior volume financeiro, se está a curto prazo, se está a longo prazo. Visando o fluxo de caixa, o ideal sempre é que o maior volume financeiro de dívida da empresa esteja alocado a longo prazo, que na contabilidade é acima de 12 meses. E o menor volume financeiro da dívida da empresa está a curto prazo aqui, que é essa linha azul. Bom, vamos avaliando aqui a questão dos empréstimos da empresa, a gente consegue verificar. Eu gosto de também, faz parte da composição do passivo, mas eu gosto de tirar ele do passivo para verificar essa composição, para verificar qual o volume, como que é um capital que a empresa capta, nenhum capital que tem custo, eu gosto de verificar como que está a visão de fluxo de caixa desses empréstimos e financiamentos, a gente consegue verificar que o maior volume financeiro da dívida da empresa em relação a empréstimos e financiamentos está alocado a longo prazo. E o menor volume está a curto prazo, que é um aspecto muito positivo. Bom, falando um pouquinho de resultado da empresa, a gente consegue verificar que está no volume de tendência de alta. Muito bom, cada apuração de resultado que vem passando, vem aumentando e vem numa tendência de alta, ou seja, mais receita para a empresa. Resultado bruto também está numa tendência de alta, mas o resultado bruto é a primeira apuração de resultado na ADRE, não quer dizer muita coisa para a gente. Aqui é o custo que a empresa tem para poder fazer a disponibilidade de água, né? Para fazer a distribuição de água. E aqui a gente tem um resultado operacional, esse é o mais interessante. A gente consegue analisar que verifica essa empresa como um todo, não só o custo que ela tem para poder disponibilizar água, assim, mas todo o custo de despesa que ela tem, despesa administrativa, despesa com água, despesa com luz, verificar a empresa como um todo se ela é lucrativa ou não. É bastante oscilante, tem alguns períodos de prejuízo. Nos últimos períodos aqui está numa tendência de alta, teve um ajuste aqui, uma correção nos últimos trimestres. Vamos verificar o que vai ocorrer nos próximos resultados. Bom, a gente tem o lucro e prejuízo do período. Aqui a gente pega a empresa como um todo, até fatores externos como receitas e despesas financeiras. E o imposto, que é o IRPJ e o contribuição social, a gente consegue verificar se a empresa é lucrativa ou não. Está numa tendência de alta. Está numa tendência de alta aqui nos últimos trimestres. Vamos verificar o que vai ocorrer aí nas próximas apurações. Teve uns períodos de prejuízo, mas teve um aumento aí, uma boa recuperação. Teve uma correção aí nos últimos trimestres. Vamos verificar o que ocorre aí nas próximas apurações. Bom pessoal, termino a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder está se inscrevendo no canal e já contribui demais para a continuidade do projeto.